Eles podem atrair pela cor e beleza. São ingredientes para pratos incríveis, mas é preciso cuidado. Alguns cogumelos podem ter substâncias tóxicas e fazer mal à saúde. Estima-se que existam quase 1 milhão e meio de espécies de cogumelos. Só que nem 5% das espécies estão classificadas na literatura da biologia. E para piorar as coisas, nenhuma característica física denuncia a presença de veneno. Se você achar um cogumelo parecido com algum que você já conhece, tome cuidado. Nesse caso, as aparências realmente enganam. Até mesmo um especialista em fungos pode confundir uma espécie comestível com uma tóxica. Alguns podem provocar apenas uma intoxicação simples, mas outros podem levar à morte. Por via das dúvidas, evitar colher cogumelos na natureza é a melhor opção. Isso! É um perigo, né, Júlia? E aí? É um perigo. Existem os cogumelos tóxicos e os alucinógenos também, que são considerados inclusive drogas. E esses todos são comestíveis. Existem N tipos comestíveis também. Atualmente no mercado tem o valor mais acessível para a gente consumi-los, mas muita atenção nessa questão do tóxico. Não é porque tem na horta da avó ali, que você acha que é comestível, que você vai comer, que você vai preparar para consumo, para ingestão. É muito sério. Com certeza. Fica atento, né, gente? Com certeza. Acho que a procedência de qualquer produto que a gente vai consumir, qualquer um, seja de um arroz mais simples, a procedência é importantíssima. Onde você está comprando, olhar a data de validade. Esses produtos mais ainda, são produtos mais perigosos. Então tem que tomar muito cuidado. Todo cuidado é pouquíssimo, né, Júlia? Pouquíssimo. Muito obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.